Eu tô suave e tranquilão Fala babainzada, como é que vocês estão? Eu estou suave e tranquilão Pois é, estamos aqui com a minha princesa Ela está dormindo agora, porque ela gosta de dormir no colo de dia Eu pensei, por que eu não gravar o vídeo enquanto ela está com a gente? Mas só que agora ela está dormindo Não vai ter plantação Ou vai ter Tem link da Niapp Munch Negame na descrição do vídeo Você está muito desanimado Olha a mão Pode garantir Olha a mão Está dormindo Ô Gabriel Eu não vou ficar gritando Com a minha sobrinha aqui Tira essa mão do meu Pode dar O C nem vem aqui O C nem vem O C nem vem Segura a câmera Vem cá Gabriel, vamos conversar Vamos conversar lá Vamos conversar desde o time aqui Pois bem Vem cá Pega 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 Voltar Já sei Ah, boa Já sei, cara Acabou com o clima, velho, mas você peitou fingido, velho, credo. Nossa, Bia, eu dei uma coisa. Ai, é muito divertido. Cadê o sorriso de ti? Vamos falar, vamos falar. Fala pro festival. Ei, pessoal. É muito divertido. Ei, vovô. Cadê menino, vovô? Ó, a gente pode fazer um momento histórico. O mini-painzeiro... Eita! Você escutou? Que isso, Matheus? Foi ela? Não, não é porque foi ela, não. Foi ela. Você é bruta, hein? Ah, que você tá rindo. Você só tá um buginho e tá rindo. Você quer competir, não, né? Não, sabe? Ô, João, pelo amor de Deus. Não, vou deixar, vou deixar, vou deixar. Pelo amor de Deus. Ia ser um momento histórico. O mini-painzeiro ainda não conheceu ela, né? Então, vamos gravar a primeira vez o mini-painzeiro vendo a Helena. Vem, Helena. Vem, gente. Vão lá. Eu vou lá buscar um... Não, 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 não. Meu Deus do céu. Vamos buscar. Mexe pra lá. Mexe pra cá. Meu Deus. Depois dessa aí, vou cortar. Esse lugar é bonito. Não, Pedro. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Não. Ah, tá aqui. Você quer ir, então? Não. Não, não, não. Esses caras atuam. Ai, ai. Mas esses não atuam não. Vou segurar a câmera, Matheus. Vai lá no banheiro. Eu quero ver se ele ia ver se ele ia ver. Vai, vai. Vai lá. É. 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 Fala, Guiguinho. Como é que você tá? Também. Zé, você vai conhecer hoje a Helena. Yuhuu. Você vai conhecer ela hoje, Zé. É. Muito legal. Você é muito bonito, cara. Você sabia? De ninhapi mortinho ninguém. Mostra ninhapi, mostra ninhapi. Bonita. Tiffany, Everything, faz ele a descrição do vídeo, gente. Eu sei. Tá falando pra eles. Ele não sabe não. Family baguam na daqui da lix... Ali embaixo na lixgedição do vídeo. Aêéé. O que é isso. Eu vou até comprar unsándome de fome. Vai. Vai ganhar até uma bala aqui. Obrigado. Eu peguei, então. Zé, Zé. O manhã é assim, não. Tô brincando, caramba. Cabeça de goma. Vai fazer a s故ar pra espia, der Bet Значит. Tá mesmo? Vai conhecer ela? A Heleninha? Tem certeza, né? Tá tudo tranquilo. Tudo bem? Vamos lá, Isaac. Pela primeira vez. Pera aí, só um minuto. Vai conhecer agora a Heleninha. O que você achou dela, Isaac? Achei ela bonita e fofinha. Ela é fofinha? Olha lá, ela acordei. Ei, princesa. Aqui, ó. Você aqui é um mini-painzeiro. Você é a baby-painzeira. Quem beijou aqui, Matheus? Não, você já tava antes de eu pegar ela. Não foi, Matheus. Não foi, não. A minha mãe veio, tem, Natália. Fiscal do beijo aqui em casa, sabe? Quem te beijou aqui? Foi o mosquito, né? E aí, cara? Sou amiga? Eu sei, minha pima. É sua pima. Você vai brincar com ela? Vai brincar com ela? Sim. É, que legal. Você vai ensinar ela a dar a baby? Sim. Então como que dá a baby? Vamos lá, dá um baby, ó. A Helena vai dar um baby, ó. todo mundo, vai, vai. Todo mundo, vai, vai. Três, e quatro. Você é um cara bonito, né? Conhecendo uma menina bonita? Verdade, eu acho bebelo e fofinho. Cara, Alex. É muito fofinho. É isso, né, cara, você conheceu ela, né? Foi emocionante. Entendi. Você quer ir brincar lá, né? Aham. Pode ir, cara. Vamos atrás. É isso, né? Acabou o vídeo. Nós estamos soltando um cocôzão aqui, né? Pô, você tá me desafiando. Tem que ficar competindo. Que forte mais! Que feio, né? Você é feio no balde, né? Eu vou nem se molhar se tem opala ou milquinha. O cara vai me dar nisso, não.